Já voltamos, 7h18? Olha, quem passou pela Praça dos Pioneiros hoje à tarde na região central de Governador Valadares pôde aproveitar para tirar dúvidas e cuidar um pouquinho da saúde, por exemplo, né? O Conselho na Praça é um projeto desenvolvido pelo Conselho Municipal de Saúde. Na segunda edição do evento, foram oferecidos gratuitamente serviços, informações e atividades de saúde, cidadania, beleza, controle social, ciência e cultura. O evento movimentou a praça e contou com vacinação, testes de glicemia, hepatite, sífilis, orientações nutricionais, psicológicas e outras questões.